Deus abençoar Deus abençoar Deus abençoar Para longe daqui Onde o sol se cruza com a lua E o céu toca no mar O amor se esconde Dentro do peito de quem sente Quando chamado ele responde Afinal o amor não mente Vamos fugir Vamos fugir Para longe daqui Para longe daqui Vire-te a boção Confiar na mim Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Para longe daqui Para longe daqui Vire-te a boção Para longe daqui Para longe daqui Para longe daqui Vamos fugir Vamos fugir Vire-te a boção Para longe daqui Para longe daqui Para longe daqui Muito obrigado a todos os músicos, Vitor Sousa, João Freixo, Marco Benamã, Bruno Rodrigues e um obrigado a esse aula que é o Flávio Bomes que teve no vídeo e teve estas imagens todas. Tchau!